Esse é meu porquinho José, e eu tô querendo colocar super pneus nele, mas eu preciso liberar a mecânica de nível 1, a de nível 2, até essa super mecânica aqui. Nela eu vou poder customizar meu porquinho do jeito que eu quiser, até colocar motor, mas eu tenho que liberar uma por uma primeiro. Oi, eu tô querendo colocar rodas no meu porquinho, não tem como você desbloquear isso aqui não? Oh meu filho, tem até tem, é que é o seguinte, eu perdi a minha chave, e ela é muito importante pra mim trabalhar né? Mas como é que você perdeu a chave que você trabalha? Então, eu perdi ali na floresta. Mas você perdeu vindo trabalhar? Foi meu filho, eu sou muito descuidado. Se eu achar a chave pro senhor, você vai conseguir desbloquear isso daqui? Opa, eu consigo desbloquear sim. Então tá, eu vou lá procurar pra você. Nossa, como é que eu vou achar uma chave aqui no meio da floresta? Deve ser aquela chave que ele usou pra mexer nos carros. Que bom que eu trouxe meu porquinho, vai me ajudar a achar. Que dificuldade, já tô aqui muito tempo e nada de achar a chave. Opa, você falou em chave? Falei sim, você tem alguma informação? É que o mecânico mandou eu procurar. Eu tenho a chave sim, e eu vou entregar só se você me der alguns trigos. Mas a chave nem é sua, por que você tá com ela? E ainda tá cobrando pra devolver. Ah, quem perdeu não foi eu, né? Mas tá super erradíssimo. Mas pra sua sorte, eu tenho alguns trigos aqui. Eu vou te dar por bondade. Toma. Ah, muito obrigado. Corre porquinho, você vai ficar lindo com rodas. Olha aqui mecânico, consegui a chave. E a primeira foi liberada. E o que você quer colocar no seu porquinho? Eu quero colocar dois pares de rodas, pra ele sair rapidão. Pode deixar aqui que eu dou conta. Então tá. Daqui uns 10 minutos tá pronto. Tudo bem então, vou dar uma voltinha por aí. Ih porquinho, você vai ficar bonitão com as rodas novas, hein? Eu já tô vendo como é que o porquinho tá. E meu Deus do céu. Caraca, ficou muito show mecânico. Você fez um bom serviço. Obrigado, obrigado. Vou sair com o meu porquinho, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu tô sentindo que o meu porquinho tá muito, muito mais rápido. Essas rodas fez toda a diferença. Mas eu quero deixar ele ainda mais rápido. Então eu vou colocar nitro e escapamento. Volta aqui porquinho. Pra isso eu preciso de uma segunda mecânica. Que fica logo ali na frente. Oi seu Zé, tudo bem com o senhor? Eu quero colocar nitro e um escapamento no meu porquinho. Pra ele ficar bem mais rápido. Como é que eu faço pra desbloquear essa oficina? Ah, e eu quero colocar algumas pinturas nele também. Ah, a gente faz. Só que você precisa achar alguns ferros. Pro escapamento, né? Ferros? Tá, eu procuro pra você. Mas se eu achar, você não vai cobrar pelo serviço não, né? Não, não, aí é de graça. Então eu vou deixar meu porquinho aqui. Já volto, viu seu Zé? Cuida bem dele. Cara, agora sim, velho. Eu tô tão feliz. O duro que ele nem falou quantos ferros era. Vou pegar aqui uns 10, deve dar. Pronto, já consegui os 10 ferros. Aqui seu Zé. Eu trouxe 10 ferros, acho que deve dar, né? Ah, dá sim, dá sim, obrigado. E mais um foi liberado. Daqui um dia vai tá pronto. Nossa, tudo isso? Cuida bem do meu porquinho, hein? Pode deixar. Hoje é o dia de eu ver meu porquinho. Meu Deus do céu, ficou lindão. É, ficou bom demais. Obrigadão, seu Zé. Cara, agora sim, mano. Ele tá correndo demais. Mas ainda não é suficiente. Eu vou naquela oficina ali. E lá eu vou colocar um acessório nele que vai fazer toda a diferença. Volta. E vamos. É como ele tem o roda e ele boia. Olha só que interessante. E tamo chegando. Eu acho que ele abriu uma mecânica maior, hein? Vou lá falar com ele. Oi, mecânico. Tudo bem? Opa, como é que vai? Então, cara, eu tô querendo colocar aqueles acessórios que ficam atrás do porquinho, sabe? Do porquinho não. Na verdade, fica atrás de carro, geralmente, né? Você tá doido de ficar colocando essas coisas no porquinho. É pra ele andar mais rápido. Ah, tá. Então, a gente tem sim. Mas eu só consigo desbloquear se você trazer alguma coisa pra me comer. Tô com fome. É sério? É só isso? É sério. Então tá, né? Tô indo lá buscar. Eu não acredito que é só isso. Olha, eu trouxe uma sopa. Opa, obrigado. Ai, que bom que liberou. Traz o porquinho pra dentro. Tá bom, já vou levar já. Vem ti, porquinho. Que bonitinho. Vai ficar bonito. Daqui uns 5 minutos, tá pronto. Eu gosto desse mecânico porque ele é rápido. Tá pronto. Hã? Mas já? Meu Deus, não acredito nisso. Caraca, ficou lindão. Muito obrigado, mecânico. De verdade. Olha só como é que ficou lindo esse negócio, velho. Ele tá correndo muito mais rápido. Meu Deus, meu porquinho virou um carro. Pensando no meu porquinho, eu não vou deixar ele cansar mais. Eu vou colocar o motor nele. Só que pra isso, eu preciso liberar a super oficina. Aí, tamo chegando. Oi, e aí, seu Zé? Opa, e aí, meu filho? Eu tô pensando em colocar o motor no meu porquinho, pra ele não cansar nunca mais. Ah, sim, a gente coloca. Mas eu tô vendo que tá bloqueado, né? É, tá bloqueado. Mas se você me trazer alguma flor vermelha, eu libero. Sério? Sim, eu amo flor. Então tá, eu vou correndo achar alguma flor vermelha. Ah, achei. Vai entender, né? Aqui, seu Zé. Ai, ela é muito linda. Obrigado. Ai, que bom que liberou. Mas não sei. Ele só queria uma flor pra liberar uma oficina desse tamanhão. Aí tem coisa, hein? Ele vai ficar muito rápido, né? Vai, vai sim. Daqui cinco dias tá pronto. Então tá, depois eu volto. Tá, passou os cinco dias. Deixa eu lá conversar com o seu Zé. Oi, seu Zé. E aí, deu certo? Deu certo demais. Ué, mas cadê o motor? Ué, o motor tá dentro dele. Você vê motor nos carros? É verdade, eu não vejo. Mas obrigado, viu, seu Zé? Opa, opa, opa. Que foi? Você não vai pagar, não? São 15 mil esmeraldas. São o quê? 15 mil esmeraldas pelo serviço. Senão ele não sai dessa oficina. Eu vou te dar um pack de esmeralda. Pode ser? Depois eu trago o resto. Pode ser, vai. Toma, então. Vambora, porquinho. Eu sabia que aí tinha coisa. Eu sabia que aí tinha coisa.